MÚSICA Estudantes, indígenas, budistas Na catedral pedem justiça por tudo e tudo Quando a mangueira entrar na avenida Eu vou lembrar do amor que há Quando o meu lar passar Eu vou lembrar do amor que há Temos todas as cores do céu Temos todas as cores do mar Nossa palha de areia cantinga e água Roja o sertinho, verde de Pernambuco Coral e grande do mar de um chão O nordeste, o coração Azul, anacolante, castanho e ceará O vermelho, a alegria que vem do sol Descerá Minha mão é a Bahia O Brasil é a Bahia É caixa da Bahia É indígena português Temos a força do povo sul-americano Ôôôôôôôôôôô de resistance Na catedral de Amar Leslie De peregrina, do cordão, das artes, do acolhado Da praia, do espelho, do recuca, do festejo, do paraíso Aquele jeito, aquários, liçóis, do barrião A casa na castiga, em Manecer Chamada de Amantino e meu sertão A marcha das margarinas Das águas, das marcas, floridas Mulheres que sempre foram amigo de família As cabeças das margens Quando a democracia que brota No sertão do Ceará Quando a democracia que brota No sertão do Ceará Você vai ver o amor que há Você vai ver o amor que há Quando a democracia que brota No sertão do Ceará Olé, mulé, lindeira Olé, mulé, brindar Maria Quitéria, Joana Angelo O amor que há O amor que há Todas as cores do céu Todas as cores do mar Todas as mulheres do mundo E são o amor que há Todas as cores do céu Todas as cores do céu Todas as cores do mar Todas as mulheres do mundo E são o amor que há O amor que há One more fear One more fear One more fear One more fear Apulia!